Música Oi, eu estou na Casa da Arte, aqui no município da Raposa, no caminho do Arassagia, no espaço bem agradável, eu não conhecia, mas já estou apaixonado pelo local, porque aqui mistura fotografia, poesia, música, enfim, é um mix de cultura do Maranhão. Ao meu lado aqui, o maranhense Luiz Lima, que está lançando hoje o seu segundo livro, Mente de Geração, mas antes de eu falar desse segundo livro, eu quero falar do primeiro livro, Arrumando as Palavras. Onde você buscou esse nome, Arrumando as Palavras, um livro? E o primeiro que eu vi é uma coisa tão espontânea como você mesmo falou. O Arrumador de Palavras nasce da mesma brincadeira do primeiro CD, que chama-se Palavrando. O CD é o primeiro que nasce feito com o maestro Henrique do Aireme, que é uma pessoa que eu respeito muito também, uma grande amiga. Grande, muito. Então, Palavrando, Palavrando vem de uma poesia que eu tenho, que é uma brincadeira, que eu fiz, para mim nasce dessa maneira, a Palavrando a Terra. Tudo prospera se a Palavra a Terra, se não a Palavra cessa os sonhos. Eu costumo dizer que ser poeta, fazer poesia, não é nada difícil não. É bem simples. Qualquer ritmo que você faça, você faz uma poesia. E ser poeta, como disse uma grande poetisa maranhense, todo poeta é um arrumador de palavras. Então, se eu sou um arrumador de palavras, todo poeta é um arrumador de palavras, então eu sou um poeta também. Mente de geração, né? É uma sequência do primeiro livro? Como é que ele está vendo? Parece uma sequência. Tem os mesmos formatos, tem as mesmas ideias, certo? É apenas uma brincadeira também com a palavra. Para a mente de geração, dar asas à imaginação, acelera as mentes de geração. E fala uma coisa, o que é que tem aqui dentro? A pessoa que adquiriu seu exemplar, que eu já vi que está belíssimo lá, o que é que vai encontrar? Vai encontrar, certo? Uma poesia livre, uma poesia que pode ser lida de qualquer maneira, pode ser recriada aí dentro. Até porque o artista que fez isso aí, que é um outro amigo meu, que é o Klaus Alves da Silveira, ele tem participação nos dois livros, ele mesmo recria algumas poesias dentro da minha poesia. Porque aí as palavras se movimentam aí dentro. Você vai encontrar uma série de formatos de poesia. A poesia parece alguma coisa de concretismo, mas não tem nada a ver de concretismo, porque eu não tenho nada com concretismo. A minha poesia, como eu disse, sempre é livre. É uma poesia aberta, uma poesia que abre espaço para a recriação dentro dela. Luiz, e quem quiser adquirir um desses exemplares, ou os dois, ou o CD, como é que faz? Se não conseguir encontrar em algumas livrarias daqui, onde ele pode estar, ou na Feira do Livro, quando eu for lançar no dia 10 de novembro, eu tenho um telefone que é o 098-9615-9366. ou então pelo meu blog de poesia, Poeta Luiz Lima, ou então pelo Facebook. Qualquer comentário, qualquer pessoa que interagir comigo através do meu site também, luizlima.com.br, pode deixar um recado, que eu entre em contato e posso enviar o livro, ou posso marcar, certo? Até para tomar um chupinho e entregar o livro pessoalmente em mãos e assinar ainda. Então aí é mais um lançamento de um livro de um poeta do Maranhão, Mende e Geração, segundo exemplar desse poeta que é músico, músico e virou poeta, Luiz Lima. E eu continuo aqui trazendo mais imagens da Casa da Arte, aqui na Raposo, um espaço bem legal. Eu estou me apaixonando porque respira e inspira arte. Bom, a gente continua circulando aqui pela Casa da Arte, aqui no município da Raposa. É uma rua bem em frente à clínica Rui Palhano, e aqui é um local agradabilíssimo. Aqui você encontra todo tipo de arte, dentre elas a gastronomia. E eu estou ao lado do Tiago Brito, ele faz uma mistura, uma brincadeira, da culinária regional com outros tipos de pratos internacionais. E sai esse conjunto aqui delicioso, vocês estão ofertando para a equipe do Mundo Passaporte. Fala um pouco dos pratos que vocês oferecem, dos eventos de vocês. Bom, a nossa cozinha, ela é toda inspirada no evento do dia. Então, é um evento regional de Forró Pé de Serra, ele vai ter uma pegada mais de Nordeste, um evento que seja uma fusão de estilos, também a cozinha vai ser uma fusão de estilos, mas sempre com essa pegada de ingredientes regionais, com técnicas do mundo todo, pratos do mundo todo. Você falou um pouco a questão da culinária, que você faz de acordo com o evento. Mas aqui, pelo que eu entendi, vocês vêm fazer oficinas, as pessoas fazem periodicamente oficinas de culinária. Como funciona essa rotina? Nossas oficinas são conforme a demanda, nossos clientes dão o start, tem um grupo que quer fazer uma oficina de cozinha árabe, como a gente fez recentemente, adiante nós vamos fazer uma cozinha de massas, às vezes noivas e iniciantes da cozinha, que querem um curso de cozinha mais básica, e é isso. Vocês montam esse cronograma de acordo com a demanda? Com a demanda. E as pessoas podem ligar como? Qual é o caso para acessar, para ligar? Tem um Facebook daqui da Casa da Arte? Tem um Facebook do Casa da Arte, e tem um Instagram do Casa da Arte, de arroba Casa da Arte Cult, e lá tem toda a nossa programação, todas as nossas ações, tudo que a gente faz está lá. É interessante que não é Casa da Arte, é Casa da Arte. Isso, Casa da Arte. Olha, muito obrigado, né, por ter recebido a nossa equipe, por ter conversado conosco, falar um pouco da gastronomia que vocês oferecem aqui na Casa da Arte. Nós vamos experimentar agora, mas espero que eu já ouvi as pessoas aí falando, está aprovado. Muito obrigado por trazer para a gente o melhor da culinária do nosso estado, introduzindo também culinária de outros estados também. Eu que agradeço, eu agradeço também o nome do Casa da Arte, a presença de vocês aqui, e fique à vontade, bom apetite. Música 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 Música